Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela segunda-feira, por mais uma semana que se inicia. Nós pedimos ao Senhor a Tua proteção, Tua bênção. Coloca, Senhor, as Tuas sementes nas nossas mãos. Refrigere a nossa alma. Cobre-nos com o sangue de Jesus e nos livra do intento do mal. Proteja a nossa vida. Ajuda-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.